Pessoal, muito bom dia. Sejam todos aí muito bem-vindos, principalmente aos nossos convidados. Hoje, está vindo para participar a Sariane, que é uma profissional da Esporto Seguro. Em específico, a gente vem aqui mostrar para vocês o quanto que é importante ter consórcio e o quanto que isso pode ajudar no seu dia a dia. E, para isso, a gente trouxe a Sariane, que tem o conhecimento técnico, para falar um pouco mais do produto e depois a gente esclarece dúvidas. Se der tempo, esses dez minutos são cruéis. Bom dia novamente a todos. É uma honra participar de uma segunda visita ao grupo. Percebi que aumentou. Muito bom, parabéns. Aproveitar esse mundo web, esse mundo de hashtag curtir, hashtag compartilhar, também vem com hashtag, né? Por que não pensar em realização sem juros? Por que não pensar que a gente tem uma administradora importante de confiança e uma solvência financeira? Porque a gente está falando de consórcio. Consórcio é grupo de cotistas, é um grupo de mutualismo, né? É ajuda, um ajudando o outro para que, no final, a gente possa contemplar a todos. Quem hoje, posso fazer essa pergunta? Quem hoje já conhece do consórcio, de maneira geral, e quem alguma vez já teve esse produto? Lá na Quaisquil ou não? Não, né? Não, né? Legal. Muito bom. Falando um pouco da administradora, porque é importante a gente falar de um produto, hoje o consórcio, hoje não, já faz alguns anos, e o consórcio, ele é regulamentado, fiscalizado pelo Banco Central, o que gerou muito mais credibilidade. Muitos de vocês acreditam que tenham participado também de um cenário ruim do produto consórcio. Muitas administradoras quebrando, né? E isso fez com que a gente vivesse um momento muito estável desse produto. Com a regulamentação do Banco Central, a gente tem muito mais confiança, né? O brasileiro, hoje, tem muito mais confiança para pensar em grandes administradores. Por isso que é importante avaliar a administradora que você está investindo. Falando em Porto Seguro, mais de 38 anos de experiência, nós temos mais de 180 mil clientes. E em 2013, mais de 12 mil contemplações. A Esquil tem esse produto, né? A corretora, eu atendo a produção corretores de produto consórcio da região de Campinas, em Beatuba, mais de 600 corretores ativos. Então, eu auxilio os corretores na comercialização do produto, identificar os clientes propensos a esse produto, ou até mesmo desenvolver a ideia para o cliente. Então, quando vocês tiverem que nos indicar, fiquem tranquilos, que não vai ser somente nós, da Esquil, que estaríamos de frente a esse cliente, e sim, Sariana e sua equipe também. Ótimo. Que é a minha biografia é totalmente comercial, adoro atuar na área comercial. Trazer informação do mercado, que é uma associação, a Associação Brasileira, a BAC, ela faz pesquisas, claro, um dos objetivos dela. E, para entender o consórcio, como que está a motivação do pessoal que tem cota, esse mercado continua ruim, continua sem credibilidade? Não, pelo contrário. Hoje a gente pega um cenário de clientes cotistas, isso não é porto seguro, isso é visão de todas as companhias de consórcio. Nós temos uma visão aí mais do que excelente, quem participa ou que já participou de uma administradora de consórcio. Falando de mercado, nós temos consórcio de automóvel, hoje a gente já tem uma infinidade no mercado brasileiro, mas a Porto e a Esquil trabalham lá como consórcio de automóvel e consórcio imobiliário. Trazendo um pouco o resultado de Campinas, no mercado imobiliário, temos aqui a corretora, a corretora Fabiana, é isso? Fernanda, né? Fabiana, ela pode dizer com propriedade, né? Com relação ao preço de vendas, imóveis em Campinas, né? Mais procurados, isso é uma visão de 2013, começo de 2014, eles estão aí na faixa até 350 mil, 1.078 vendas. Na sequência, estão os imóveis de 300 e 50, 500. Isso traz um pouco, alguma ideia contrária que a gente tem. Ah, é impossível hoje achar imóvel em Campinas em 300 mil, em 200 mil? Não. Isso, no nosso mercado, a gente consegue atuar isso. E a grande maioria desses imóveis não são comprados à vista. São comprados via financiamento, de alguma forma. O Sérgio também acho que pode, acho que ele mostra isso na consultoria, que é a forma bacana de diversificar, né? A gente tem que diversificar. E uma das opções ali no leg do Cleit, falar de investimento, renda variável, renda fixa, a gente tem que falar do patrimônio imobiliário, que é a crescente aqui, que a gente não tem desvalorização, não tem perda. Pelo menos é um cenário que vem aí desde 1973. O mercado imobiliário como um todo, como eu falei em financiamento, 57% hoje é financiamento via sistema financeiro de habitação. Mas o consórcio está crescendo a cada dia, a cada momento. Aqui é mais uma oportunidade. Por que falar em comprar imóvel pode ser um mau negócio? Não, você pode comprar um segundo imóvel para fazer uma alocação aí. Em Campinas tem uma crescente, um potencial, uma demanda estrutural. Enfim. Imóvel, eu justamente tirei uma página da internet, informação pública, informando que a gente tem apartamentos no centro a 200 mil reais. Estratégia do consórcio para a cota contemplada, por exemplo, a gente tem que entrar num grupo contemplar, via lance ou via sorteio. Se eu tenho uma cota contemplada e estou buscando o meu imóvel, porque o imóvel é assim, é uma conquista a longo prazo. Tem necessidade de consultoria, porque você vai fazer um investimento de longíssimo prazo. Então, se a gente contempla uma cota de 200 mil reais e você ainda está buscando o imóvel, a gente faz o quê? A administradora, ela pega esse recurso e administra em fundos para te passar a rentabilidade. O dinheiro não pode ficar parado. Se eu tenho 200 mil hoje em carta, eu coloco aí numa média de fundos, um fundo que não gera transtorno, é um fundo de renda fixa, títulos públicos, crédito. Eu vou fazer isso e vou rentabilizar isso a 0,62. Eu vou trazer um retorno de uma cota contemplada a 1.240 por mês. Outra forma de ter uma cota contemplada é gerar negócio em locação. Quantos minutos eu tenho? 3. 2 minutos. Beleza. Então, aqui algumas informações do crédito imobiliário, os valores, né? Temos aí parcelas de 1 milhão e 6 mil reais. Para que eu faço uma cota de consórcio? Aquisição de terreno, imóvel novo, imóvel na planta, porque lá na frente eu vou ter que quitar, vou ter que fazer um financiamento, fecha com o consórcio. Posso quitar um financiamento, posso fazer reformas, construir e comprar o terreno simultaneamente. E falar de taxa, que é importantíssimo. Hoje a gente tem uma taxa de 0,09 ao mês, porque no consórcio eu não tenho juros, eu tenho taxa. Se eu comparar com financiamento médio de mercado, eu vou ter 1,08 ao ano e 10 pontos em média de financiamento imobiliário. Isso ao ano. Essas são as nossas taxas que a gente tem no mercado de financiamento. Aqui, um exemplo de cota contepada. É um case, na verdade eu atendi 3 clientes essa semana para fechar o negócio, porque desistiram de um financiamento. Esse grupo é um grupo em andamento, 115 meses, os valores de parcela PF e PJ. Eu vou ter que passar rapidamente, mas o que é importante dele? Ele me deu aqui um resultado bacana para fechar com o cliente. O que ele iria dar de entrada, a gente fez a contemplação dele agora. Ou seja, 20% a gente conseguiu propor a ele uma negociação para que ele fosse contemplado. Então, eu estudo os grupos para encaixar o cliente. Um minuto. Eu queria que o Rodinei falasse sobre a oportunidade de irá lavando um recurso, Rodinei. É assim, gente. Eu acho que várias vezes eu já tentei falar, vou tentar novamente. A pessoa precisa levantar dinheiro para movimentar a sua pessoa jurídica. Mas ela tem um imóvel na pessoa física. Então, existe a possibilidade de se fazer um consórcio na jurídica. Teoricamente, o dinheiro vai ficar dentro de casa. Você vai sair da física e entrar para a jurídica. Para tal, vocês só precisam ir pagando uma parte e fazer um lance. E esse vai ser sempre assessorado pela Sariane, que vai nos levar para grupos sadios, já em andamento, onde a chance de contemplação é bem maior, não só pela quantidade de participantes, que já é menor, como também pelo percentual de lance que é dado, que é em média do imóvel de 20% a 30%. Dependendo do grupo, você tem essa chance de ser contemplado e fazer um levantamento de dinheiro, um custo de zero, zero, nove ao ano, muito barato. Referência, olha aí. Então, pessoal, referência para esse tipo de produto, a gente pode contar com aquelas pessoas físicas, de uma forma geral. A pessoa física que quer casar, precisa de um imóvel, olha, putz, eu preciso comprar um terreno para depois eu construir. Então, são esses tipos de pessoas. Ou então, até mesmo jurídicas que estejam com dificuldade financeira, para que a gente possa fazer essa troca de valores aí e salvar a empresa. Ah, melhor. Obrigado, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.